No vídeo de hoje vamos falar sobre o braço estreito do Oceano Atlântico que separa a Inglaterra da França. Sabe do que estamos falando? Se você respondeu o canal da Mancha, você acertou. Vamos aprender então um pouco mais sobre esse famoso canal. Mas antes, se gosta de vídeos como esse, deixe o seu like no nosso canal clicando aqui embaixo e também ativando o sininho. Assim você será sempre avisado quando vídeos novos forem postados aqui na TubePad. Separando a costa sul da Inglaterra da costa norte da França, o canal da Mancha tem uma área de cerca de 75 mil quilômetros quadrados, sendo o menor dos mares rasos localizados no continente europeu. A sua largura vai se estreitando gradualmente de 180 quilômetros para 34 quilômetros e a sua profundidade atinge no máximo 172 metros e no mínimo 45 metros. Como falamos, o canal da Mancha é um braço estreito do Oceano Atlântico. Esse canal vai se afunilando para o leste até se unir ao Mar do Norte no estreito de Dover. O nome atual do canal da Mancha está em uso desde o início do século XVIII. Esse nome provavelmente deriva da designação canal dada nos atlas marítimos holandeses do fim do século XVI. Mas antes disso, esse canal já se chamou Mar Britânico. Na Grã-Bretanha ele é chamado de English Channel. E na França, o canal da Mancha é chamado de Le Manche. E a tradução correta é a manga, uma vez que esse canal lembra a manga de uma blusa. Por isso, literalmente, a tradução para a língua portuguesa Canal da Mancha é tecnicamente incorreta. É mesmo, é? A localização do Canal da Mancha teve bastante importância ao longo dos séculos. Tanto como uma rota, tanto quanto uma barreira durante o povoamento da Grã-Bretanha e o surgimento dos estados nacionais da Europa moderna. As marés no canal geralmente são fortes e as temperaturas da superfície variam de 7 a 16 graus Celsius. O clima no Canal da Mancha é bastante variável. Especialmente de outubro a abril, o clima é frio, nublado e úmido, com ventos fortes e pouca visibilidade. Em outros momentos, o clima é claro e seco, com ventos leves e boa visibilidade. As águas do Canal da Mancha são ricas em bacalhau, badejo e tainha. Mas a pesca tradicional diminuiu no século XX devido ao desenvolvimento da pesca em alto mar, o esgotamento dos recursos e também de problemas relacionados com a poluição. Mesmo assim, a pesca costeira continua sendo importante na Grã-Bretanha. O Canal é uma importante rota para o transporte de passageiros e mercadorias. As travessias são feitas por balsas e serviços aéreos. Em 1990, depois de décadas de idas e vindas de projetos para um túnel sob o canal, o Eurotúnel passou a conectar as redes rodoviária e ferroviária da Grã-Bretanha com a Europa continental. Agora que você conhece um pouco mais sobre o Canal da Mancha, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Quer saber mais sobre geografia? Vou deixar um link aqui na descrição com um ótimo livro. Comprando o livro, você aprende mais e ajuda o Canal Tubipédia. Seguindo a gente lá nas redes sociais, arroba Canal Tubipédia, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Siga a gente lá. Muito obrigado por sua atenção. Até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto